O que o desconhecido nos aguarda? Acabou a espera, Vera confirmou, fala galera, Ziegfeld aqui é claro que na área com a quentinha de Vera galera, é claro em Tower of Fantasy, porque Vera já tá mais do que anunciado e agora sim a gente tem uma data galera, então estava todo mundo aqui já participando do evento né, e esperando que Vera chegasse a partir dele né galera, A orientação de Vera, que termina exatamente no dia 12, não é exatamente o dia que Vera vem, mas já tá tudo confirmado, não é nem vazamento, isso daqui a gente já sabe, então vamos dar aquela olhada é claro lá no Twitter, e a partir do Twitter oficial galera, Primeira imagem que foi postada exatamente ontem, já traz aqui, nova versão 2.0, estão preparados para o desconhecido aventureiros? A versão update chega no dia 20 de outubro e mais galera, disponível na Steam! É mano, então galera, olha só, Vera galera, vai trazer, além da melhor versão aí do game, a versão para Steam, e com certeza isso vai melhorar muita coisa no game. E eu até vou dar uma dica no final desse vídeo, que pode ser muito interessante para quem não tá conseguindo jogar o Tower direito, ou não experimentou ele nas melhores opções, galera, fica aí, que tem coisa para a gente falar. Sabendo que já vai chegar na Steam, parece que a Epic não deve estar recebendo agora, tá, nessa versão. Subindo aqui galera, a gente teve o trailer, tá, esse trailer eu vou deixar para vocês ali, mas de qualquer forma, o trailer tá totalmente dublado, e a pergunta que tá todo mundo fazendo é, será que Vera vai vir, sendo essa nova versão já dublada? Porque assim galera, para quem não sabe, Vera, além de ser a expansão completa, né, essa é uma verdadeira expansão de Tower of Fantasy, porque ele libera um novo planeta, o planeta de Vera, para a gente fazer, e lá vai estar trazendo não só o mapa novo, como a cidade aí do espelho, né, Eu acho que era, como é que era mesmo? Eu até esqueci como é que eles colocaram ela em português, né, Mirror City. Mas, na ideia, nós temos, além de toda a questão de mapa, personagens, boss world, nós temos, é claro, a própria missão principal, galera. E a missão principal, ela é muito importante em Vera, que ela continua a nossa história, né, então, exatamente onde a gente parou na missão principal, né, aqui das versões normais, a versão de Vera vai trazer um avanço disso daqui. Então, esse avanço pode estar vindo totalmente em português, dublado, né, que legendado já é. Então, se vir dublado, galera, perfeito, se vir totalmente dublado seria incrível. Não sabemos se vai vir totalmente dublado ou se realmente são só os trailers. Agora só chegando pra gente saber. Mas essa versão de história vai ser uma história muito interessante, que vai trazer muita coisa nova também pro game, formas de jogar e tudo mais. E dentro dessa história, a gente sabe que quem meio que segue essa trama, quem leva ela, ou leva a gente, né, pra vivenciar tudo isso, é a própria Lynn. E aqui vem o grande detalhe, galera, que isso, né, a galera já tá comentando dos vazamentos aqui e ali. Teve vazamento, parece que, falando sobre a própria Saki e também sobre a Ruby, né, que a gente viu em outros vídeos ali e tal. Mas, parece que a primeira personagem a chegar é exatamente o personagem mais importante do game. Personagem goringa, que basicamente, mano, todo mundo vai ter que ter na conta, Lynn, galera. A nossa personagem, o elemento aberração. Então, eu já fiz uns videozinhos falando da Lynn. Eu não vou exatamente fazer um vídeo falando dela, vou deixar nos cards, galera, um link. Eu só vou comentar sobre algumas coisas da Lynn e meio que a gente tem que ficar direcionado. Será que realmente vem a Lynn? Se não vinha a Lynn, realmente, galera, por causa da... Ah, tão falando que vem ela, tá quase certeza que vem ela. Mas todo mundo tava falando da Ruby e ainda teve vazamentos da Saki. Então, de qualquer forma, a gente sabe que essa versão 2.0 já vai chegar dia 20. Chegando dia 20, qual personagem chega junto? Não sabemos, galera. Pode ser que, nesse meio tempo, a gente vai ter do dia 12 ali, o final do evento, até o dia da chegada, dia 20. Pode ser que tenha algum gacha ali no meio, ou talvez venha, galera, algo que já veio. Então, mas de qualquer forma, a gente tem que tá muito ligado nisso, galera. Porque toda a sua build, todo o seu jogo pode ser alterado por causa disso. Então, de qualquer forma, por que a Lynn é tão importante, Ziggy? A Lynn, galera, ela é basicamente a melhor personagem do jogo pelo fato dela ter uma quebra de escudo alta e uma carga muito alta. Os golpes dela têm uma área muito boa. Conforme a Lynn tá lutando, galera, ela cria áreas muito boas, assim, de bater. E ela consegue também ficar invulnerável. Ela voa. Ela faz coisas que nenhuma outra arma faz. E ajuda demais na batalha. Existem até alguns boss que a gente vai ter que enfrentar. Que, mano, usando ela e outras pessoas estando ali também, participando dessa batalha, conforme a gente usa ela, tudo vai ser melhorado a partir da Lynn. Então, ela tem mecânicas muito boas e ela, mano, é o personagem Coringa pra você ter na conta. Você pode ter a Lynn e fazer um combo, galera, com qualquer coisa que você tenha aí, mano. Ela encaixa, tá ligado? Ela é muito, muito incrível. Olha as voadinhas, que top, né? Enfim, eu vou deixar esse vídeo aí, vocês podem dar uma olhada no vídeo da Lynn, tá? Mas com toda certeza, galera, o que eu posso já adiantar é o sistema dela aqui de aberração e o domínio das armas, tá? Então, ative o domínio das armas quando usado com outras armas. Então, tá usando arma de outro estilo? Vai funcionar. Então, esses Night Blooms vão aparecer aleatoriamente ao redor do alvo e explodir dentro de 1 a 3 segundos, causando 60% de dano em área. Então, qualquer arma que você tá usando junto com a Lynn, ganha bônus no domínio de armas, galera. E o detalhe é que, assim, a Lynn é muito forte, ela dá muito dano, além de tudo. Por quê? Ela é uma arma DPS, né, desse estilo aberração. E a aberração, o que ela faz é carregar um ataque aqui, ó, que vai deixar essas marcas no inimigo, que explode depois de 5 segundos e essa explosão causa 25% do dano durante o período marcado. Então, dá até 560% de ataque, conforme cada vez ali que acontece, galera. Então, você vai marcando o cara, marcando, 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 explosão, explosão, atrás de explosão. O seu dano sobe muito, né? A gente nem vai entrar nos detalhes do quanto ela é boa em todo o resto aqui, galera. Porque, realmente, eu vou fazer um vídeo separado da Lynn se ela vir, tá? Realmente como a primeira personagem do Gacha. Mas, aqui a gente coloca um ponto. Se vir a Lynn primeiro, mano, todo mundo vai ter que pegar ela. É ela que você vai ter que trabalhar. Então, eu sugiro até não gastar nada, até realmente a gente saber se é a Lynn. Se não for a Lynn e for a Ruby, como eu disse, a Ruby, pra mim, é particularmente uma das melhores armas de dano. Principalmente, é claro, de fogo. Mas, até tem gente que tá gostando mais agora da Cobalt, falando dela e tal. Ah, é! Eu até esqueci de falar aqui. Detalhe, né, galera? A gente, sim, iria estar com o Gacha da Cobalt, que já foi anunciada. E a Cobalt vai até a entrada em Vera. Então, a gente vai ter a Cobalt e, talvez, mais um, né? Que eu até esqueci do detalhe que a Cloud acaba, mas começa a Cobalt, né? E a questão é, se ficar Cobalt e também vinha Ruby, a galera, talvez, vai permanecer com a Cobalt e não iria pegar Ruby. Mas, e se depois vinha Ruby? Você vai conseguir pegar Cobalt, Ruby, Lynn, Saki? Porque a Saki, principalmente, é outra como a Ruby. Eu até poderia pular, né? A Ruby mesmo, eu vou pular. A Saki, eu poderia pular, mas a Lynn, eu acredito que não dá pra pular, galera. Tem que pegar essa personagem T na conta. Então, qualquer uma delas aqui, tem a Cobalt, tem a Ruby, tem a Saki, tem a Lynn. Se vir Cobalt e depois Lynn, eu tô pulando a Cobalt, eu vou pegar a Lynn, tranquilo. Depois delas, ou vem Ruby, ou vem Saki, bem provável vai vir alguma das duas. E os Gacha ficam totalmente bagunçados. Eu nem sei como é que vai ficar depois, galera. Eu achei que iria vir Ruby e Saki junto. Depois de um tempo, Lynn e Lyra, né? E, sei lá, depois pra frente ia mudando. Se bem que a Lyra, quando eu comentei no outro vídeo, a Lyra, galera, ela vem junto com o Tian Lang. Então, meio que realmente, o Summons principal de Vera, traz sim a Lynn, a Saki e a Ruby juntas, né? O Gacha da Nemez é Nemezes e Friggy só mesmo. Mark e Bai é a mesma parada, galera. Então, aqui pra frente, a gente teve mesmo a Annabelle junto com a Alice, até no mesmo trailer. Então, realmente, a Lynn pode ser a primeira personagem a vir. E é isso, galera. Pra fechar, galera, eu vou só dar um detalhe que isso ainda não é oficial. Mas se o Tower entrar lá, é claro, na Steam, significa que ele se transforma num jogo de PC convencional. E a galera do Mobile iria ficar como? Desse jeito, iria ainda conseguir jogar? Talvez sim, galera. Através de aplicativos como o GeForce Now, que são aqueles aplicativos que você joga os jogos de PC no celular. Então, o GeForce Now, que nem a foto que eu tô mostrando aí, galera, já tem o Genshin, porque o Genshin tá na Epic. E eu vi pessoas que não tem o celular capaz de rodar Genshin jogando pelo GeForce Now. Ele até é uma opção de graça aí pra galera. Dá pra jogar tipo umas meia horinha por dia e tal. Tem uns sistemas, mas assim que o Tower entrar na Steam, talvez ele entre nessas bibliotecas aqui do GeForce Now. Pra galera que não tem um aparelho muito bom poder jogar. Então eu vou testar tudo pra realmente ver se tá funcionando. A gente vai ficar ligado nisso, galera. E essa pode ser a oportunidade pra galera que não tá conseguindo jogar o Tower normalmente. Jogar através de uma parada dessa, né? Porque se você não tiver um aparelho bom, pelo menos um aparelho normal roda o GeForce Now. E aí daria pra jogar até de graça, pelo menos pra curtir um pouco. Entender como é que o game funciona. Quem sabe pagar esse sistema pra realmente jogar. Mas de qualquer forma, é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Não esquece o like. Vera tá chegando. O evento de orientação de Vera, a gente tá detonando e debulhando ele. Porque essa última fase de matar os boss, galera. Lúcia e Sobek, a gente matou vários. E conforme a gente vai matando, os pontos vão aumentando de 500 em 500 pra gente. Então, mano. Cola na live que a gente vai tá zerando isso daqui rapidinho. Eu já comprei quase tudo aqui das lojas, galera. As coisas mais importantes. E enquanto a gente mata os boss, a gente fica de olho aí nos gatos. A Cláudia tem dois dias pra acabar? Eu até confundi. É como o ticifica, né? Até a gente chegar em Vera, galera. Mas eu realmente tô empolgado. E vocês, deixem nos comentários o que vocês acham. E é nóis, galera. Valeu, falou e até. Fui! Com quem sabe algo mais cruel do que a realidade? Talvez a resposta esteja no mundo além do espelho. Joggy Tower of Fantasy! Um MMO RPG de mundo aberto e gratuito. Baixe agora!